Música Estou aqui no restaurante do Projeto Tamar, na Praia do Forte E ao meu lado está o Carlos Bento, chefe do restaurante Que vai dizer pra gente sobre esse prato que ele acabou de fazer Qual o nome desse prato? Dourado, encosta de castanha, ao molho de muqueca e farofa d'água Quais são os ingredientes desse prato? Então, precisamos de castanha, dourado, rúcula, tomate cereja, azeite, dendê, que não pode faltar E é basicamente isso, são produtos bem acessíveis a todos E como é o preparo desse prato? Então, grelhamos o peixe, colocamos essa crosta, colocamos no forno pra finalizar por uns 5 minutos Música Preparamos a farofa também bem rápido com azeite de oliva, cebola E misturamos todos os ingredientes Música 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 E agora eu vou saborear esse prato maravilhoso, que foi feito pelo Carlos Essa parte aqui é a moqueca? Isso E essa é a farofa d'água? Farofa d'água, exatamente O que é a farofa d'água? Então, é mistura de farinha com alguns temperos, né? Tomate, cebola, apimenta doce, quentro, azeite de oliva e água É bem simples, porém bem saboroso Música Agora me conta a inspiração pra você fazer esse prato Não tem como não ficar inspirado com a paisagem dessa, trabalhando em um projeto que faz um trabalho tão legal em preservação dos animais marinhos E falar nisso, o projeto Itamar está comemorando 25 milhões de filhotes de tartaruga que foram entregues ao mar E outra coisa, não comam tartarugas porque elas estão em extinção Estamos fazendo aqui um prato que é com peixe, peixe a gente tem nesse mar inteiro E esse restaurante tem entrada gratuita, aberta ao público É só vir saborear essa comida que é feita pelo Carlos Tchau 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 Tchau